Ela está aqui. Eu tenho uma história pra você. Eu acho que o X-Herminer vai adorar. Um acontecimento, uma cura possivelmente divina. Uma garota operando milagres depois da aparição de Nossa Senhora. Chicago, Nova York, Washington, todas as cidades do planeta estão vidradas nisso. Me dê exclusividade. Tá legal, eu já preparei tudo. Que tal a gente começar com algumas perguntas fáceis? Quantas pessoas vão assistir? Maria quer atingir o maior número possível de pessoas. Talvez milhões. Existem pessoas que não acreditam nos seus milagres. O que você tem a dizer pra elas? É preciso ver para crer. E por que acha que Maria escolheu você? Eu me abri pra Maria. Eu a deixei entrar. As visões da Virgem Maria atraem milhões de fiéis todos os anos. O Vaticano decidiu investigar essa aparição da Virgem Maria. Já li centenas de livros a respeito do sobrenatural. Investiguei alguns milagres. E provei que todos eram falsos. Ela está aqui. Acho que pode haver outras forças operando aqui. Quando Deus constrói uma igreja, o demônio constrói uma capela. Ao lado. Não duvide dela. A dúvida enfraquece a fé. Ave Maria, cheia de graça. Foram irmãos pecadores agora e na hora de nossa morte. Isso não é obra da Virgem Maria. Isso é obra do profano. A fé no mal fortalece o mal. Acreditem nela. Ofereçam suas almas... a Maria. Santa Maria, Mãe de Deus. O Senhor é convosco. A Maria. O Senhor é convosco. A Maria. A Maria. A Maria. A Maria. A Maria. A Maria. A Maria.